O Ginásio de Esportes Cônigo Luiz Cirilo em Santana do Ipanema recebeu hoje centenas de famílias que foram participar da entrega de cestas nutricionais por parte da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema. Presentes secretários municipais, dentre eles a Secretária do Trabalho e Assistência Social Vera Araújo, o Prefeito Isnaldo Bulhões, representando o Deputado Estadual Isnaldo Bulhões Júnior, a suplente de senadora Renil de Bulhões. As mulheres cadastradas no programa que tem o apoio do governo de Alagoas receberam a cesta completa com vários produtos e alimentação saudável para a mãe e também para a criança recém-nascida. Foram mais de 500 mães beneficiadas. O programa, com o apoio do governador Renan Filho e da Prefeitura de Santana do Ipanema, vem ajudando muito na alimentação das mães carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Com imagens de Alain Nobre, apoio técnico de Sérgio Silva, reportagem Cana 1, Arapiraca.